Segundo dados, a indústria de transformação foi o setor que mais contribuiu na geração de empregos em 2010 em Tubarão. Ao todo, foram gerados 769 postos de trabalho. O resultado é o melhor obtido nos últimos cinco anos. Os empregos criados em Tubarão em 2010 no setor industrial mostram que o perfil econômico da cidade está mudando. Em 2000, o setor representava 9% do número de empresas sediadas no município. Em 2010, este número cresceu para 14,5%. E até 2020, pretende-se chegar até 20% do número de empresas. A diminuição da diferença entre o número de vagas criadas pelos principais setores da economia é outro fator positivo apresentado. Em 2005, a indústria gerou 120 empregos. Nos serviços, foram cerca de 335. E no comércio, o total era de 551. Em 2010, na indústria foram gerados 769 empregos. Nos serviços, 686. E no comércio, um total de 556 empregos.